Minha gente, acontecem umas coisas malucas ao redor do mundo, né? Na verdade, em todo mundo. Olha só essa história. Após ficar sete horas dentro de um refrigerador de um necrotério, um homem foi encontrado vivo. Um homem indiano de 45 anos foi encontrado vivo dentro do refrigerador de um necrotério, após passar sete horas lá dentro. Isso mesmo, gente, ele passou sete horas dentro desse refrigerador. Vou te explicar como foi a história. Sirikesh Kumar foi declarado morto após sofrer um acidente em Moradabab, lá na Índia. De acordo com a mídia local, antes de declarar a morte, os médicos ficaram continuamente procurando sinais vitais na vítima, mas depois de muito tempo constataram que não havia mais nenhum sinal de vida e ele foi declarado morto e encaminhado para autópsia. Isso aconteceu na madrugada da quinta-feira, dia 18 de novembro. Então, no dia seguinte, a família de Kumar foi até o hospital para autorizar a autópsia no corpo dele. Daí, a surpresa. A cunhada dele se deu conta de que o corpo, na verdade, estava se mexendo. Kumar estava agonizando ainda vivo, sentindo dores, claro, mas ainda estava vivo. A situação do homem estava bem crítica por causa dos ferimentos que ele sofreu devido ao acidente. Daí, então, ele foi tirado do necrotério, do refrigerador do necrotério e foi até uma outra ala do hospital para ser atendido. Nesse momento, ele está em coma e a família dele está inconformada e alega negligência médica. Já o hospital está dizendo que foi um verdadeiro milagre Kumar ter sido encontrado vivo. Bom, a gente espera que ele fique bem, que se recupere e que não haja mais mal entendidos como esse, porque, veja só, uma vida poderia ter sido poupada, né? Um pouco mais rápido, curada, um pouco mais rápido, se o diagnóstico correto tivesse sido feito. Você acompanha os desdobramentos dessa história